Frases prontas Eu vou falar como eu estou entendendo Penso que essas frases prontas Que talvez sejam muitos clichês que estão sendo utilizados Eu aconselho a não usar Por quê? O clichê já significa o quê? Aquilo que se popularizou Aquilo que todo mundo fala Nesse momento O que se deseja? Se deseja que você que está ali Diga as suas palavras Reinterprete o mundo O tema que você está falando Com a sua linguagem Aquilo que é de todo mundo Não marca a sua fala Não marca o seu lugar É preferível que diga menos Mas que diga com as palavras Que são do seu cotidiano Aliás, da sua experiência Não do seu cotidiano Porque no cotidiano você vai poder encontrar muitas palavras-chave As metáforas Elas são importantes Mas precisam ser muito bem escolhidas Por quê? Neste momento você está escrevendo um texto opinativo Um texto opinativo não é um texto aberto Do ponto de vista da arte Do ponto de vista da literatura Você não está escrevendo uma crônica literária Você está escrevendo um comentário Você está escrevendo um texto de argumento Você está fazendo um ensaio argumentativo O que se prevê? Uma linguagem mais adequada Mais, talvez, científica E não uma linguagem Eu diria Do ponto de vista literário Não estou... Por favor, não me entendam mal Não estou dizendo que eu não possa usar termos literários Que eu não possa usar metáforas Mas elas têm que ser muito bem escolhidas Porque a metáfora Ela é muito específica De um texto mais aberto De um texto mais de arte Nesse momento A metáfora que você utilizar Ela pode, talvez, comprometer a sua ideia Ao usá-la Use com muita ponderação E com muito cuidado E pode usar exclamações Evidentemente A pontuação Aliás, eu gostaria agora até de reforçar isso A pontuação É a respiração do seu texto Um texto argumentativo Em que, às vezes, você vem A toda hora indagando Respondendo Exclamando Dentro das suas posições É perfeitamente recomendável Que essas pontuações entrem Não como forma abstrata Não como forma, talvez, de brincar Com a criatividade Mas como forma de ajudar a interpretar E a expressar A sua ideia O seu ponto de vista O seu posicionamento É para isso que existe a pontuação É para isso que existe a pontuação É para isso que existe a pontuação